Fala galera, beleza? Cachorro louco, né? Trazendo pra vocês mais um vídeo e pessoal, tô falando pra vocês aqui de um airdrop que vai pagar 300 dólares pra você tá fazendo esse airdrop E pode fazer que essa plataforma paga, essa plataforma é top e ela paga, então façam esse airdrop, ok? Tenho várias informações pra passar pra vocês durante esse vídeo aqui, muito importantes, beleza? Informações importantes que vocês não podem deixar de fazer Pessoal, esses 300 dólares vai valer mais ou menos, mais ou menos, 1746 reais, ok? Esses 300 dólares são em tokens e esses tokens estão avaliados mais ou menos em 300 dólares Tô falando pra vocês aqui da plataforma Coinsbit, pode fazer esse airdrop que eles pagam sim, ok? E ó, aqui tá falando aqui, ó, caros usuários de Coinsbit Em homenagem ao seu segundo aniversário, a Coinsbit lançou o maior programa de referência com o lançamento da GNV, do token GNV Sugerimos que você se familiarize com os termos e condições desta promoção Ó, a GNV é um token de jogo C-N-G, Game Cassino, com suporte, blá, 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 aqui ó Já vamos direto, aqui ó, período de validade do programa, ok, pessoal? Ponto 1 importante aqui Começou dia 20 do 2 e vai terminar, pessoal, dia 20 do 5 Hoje, 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 hoje É dia 15 do 5, então vocês têm 5 dias pra fazer esse airdrop, ok? É, eu vou explicar só por cima, falando das datas, pessoal Já tem vídeo no canal, vou tentar achar e postar pra vocês Já tem vídeo ensinando passo a passo É, mas não tem erro, é só pessoalmente clicar no link da descrição aí Fazer a conta, ok? Passa a conta, vocês já vão garantir os seus tokens Olha aqui, ó Termos de participação Absolutamente todos os usuários novos Que se registrarem no site Da data 20 do 2 até dia 20 do 5 Receberão 300 dólares em lançamento do token CNG Então, ó Todos que se registrarem no site Da data 20 do 2 até 20 do 5 Vão ganhar, beleza? Então, vai estar o link na descrição Vocês clicam Façam a conta de vocês, beleza? Passa 1 Ó, para que eles Ó, para isso Eles precisam cumprir 3 condições O que vocês têm que fazer, pessoal? Esse vídeo aqui é para avisar vocês que não fizeram as contas E avisar as pessoas que já fizeram esse KYC Mas não mandaram o KYC Já fizeram o airdrop Mas não mandaram o KYC Olha aqui Tem que se registrar da data 20 do 2 até dia 20 do 5 Se você já tinha conta na Coinsbit Para você estar ganhando esses 300 dólares Você tem que indicar a pessoa nova Você não vai ganhar se você não indicar Para novos usuários Somente de fazer a conta Já vai estar ganhando os 300 dólares, ok? Procedimento 2 Passe no processo de verificação do KYC O que é esse bendito KYC, cachorro? KYC é vocês mandarem a documentação para eles Provar que você é você Que você não está burlando as contas Você não vai fazer várias contas fakes, ok? O que você vai ter que fazer? Você vai pegar o seu RG, beleza? Vai tirar uma foto do RG da frente Vai tirar uma foto do RG diverso Se eu não me engano, acho que eles pedem também Comprovante de residência Vai tirar uma foto do comprovante de residência Mandar para eles E se você escrever assim, ó Coinsbit Se não é o que vocês forem fazer Vai estar falando Coinsbit A data de hoje A data do dia que você for mandar para ele Conselho vocês a fazerem logo hoje Ou amanhã no máximo Porque o prazo vai estar acabando Vai ficar apertado para eles conferirem Beleza? A data O nome de vocês E segura o RG junto Aí você vai tirar uma foto Pega o celular Tira uma foto Segurando a folha sulfite O RG junto, ok? E Coinsbit A data O número do seu RG Tudo E tira uma foto E manda para eles Ok? Vocês têm que fazer isso Se vocês não fizerem Vocês não vão ganhar Os tokens Beleza? Se vocês não ganharem os tokens Você não vai poder trocar por esse dinheiro Claro, como eu falei Eles calculam 300 dólares Pode ser que esse token Entre no mercado E valorize Que vale mais de 300 Como pode ser que ele desvalorize Que chega a valer Menos que 300 Beleza? Mais ou menos o token Vai ter esse valor Mais ou menos de 300 Beleza? E ó Subscreva No nosso canal Do Telegram Beleza? Então o que vocês vão ter que fazer? Fazer uma conta Do dia 20 do 2 Até o dia 20 do 5 Beleza? Corre que dá tempo Vocês têm 5 dias ainda Passar no KYC Quem não fizer o KYC Não vai ganhar Beleza? Lembrando do Jesus Um amigo meu O Marquinho Jesus Que não fez o KYC E não recebeu o último airdrop Então o que vocês vão ter que fazer? Aqui ó Subscreva no canal do Telegram Aqui vai estar o link deles Aqui ó Você pode vir aqui Ó Abrir uma nova guia Vamos clicar pra abrir Uma nova guia aqui E abrir o Telegram No desktop Ou do seu celular Tanto faz Feito isso Você vai vir aqui Aqui embaixo Vai ter um botão Pra você se inscrever No canal No canal do Telegram deles Vocês têm que ser inscritos Já tem 33 mil pessoas E 893 pessoas Nesse grupo aqui Tem muita gente Ok Então Vamos voltar aqui Então o que vocês têm que fazer? Fazer a conta Até o dia 20 Corre pra fazer Pessoal Dá tempo ainda Mandar o KYC Pra eles Beleza? E se inscrever No grupo deles Do Telegram Beleza? Ó Se sua conta foi registrada Antes do dia 22 A única maneira De receber os tokens É participando Do programa de indicação Ou seja Você tem que pegar O seu link de convite E mandar para os seus amigos Ok? Você ganhará Tokens de acordo com o seguinte Ó Tem os níveis Pessoal Tem vários níveis Pra você estar ganhando Nível 1 Nível 2 Nível 3 Tem vários níveis aqui Beleza? Então pessoal Vocês têm que Mandar o KYC Eu já gravei Que nem eu falei pra vocês Eu já gravei esse vídeo aqui Beleza? E algumas pessoas Não fizeram o KYC Façam o KYC Pra vocês garantirem Os 300 Se eu me engano É 330 mil tokens Alguma coisa assim Pra vocês garantirem Esses tokens aqui Lembrando Que a partir do dia Primeiro Esses tokens Vão estar disponíveis Na plataforma Para troca Venda E etc Câmbio Trade Qualquer coisa Beleza? Mas o mais importante É fazer a conta Pra mandar o KYC Pra eles E se inscrever No grupo do Telegram Deles Somente vocês Fazendo essas 3 etapas Vocês vão ganhar Os tokens Ok? Cachorro Como que eu faço O KYC? Vocês vão clicar aqui Onde eu estou passando o mouse Aqui no canto direito Superior Aqui Em cima do nome de vocês Vocês vão clicar aqui Vai clicar em conta E aqui por último Aqui no canto esquerdo Verificação Vocês vão clicar Em verificação Aqui E ó Processo de verificação Suas informações E documentos Foram aprovados Por admin Quando vocês clicar Aqui nessa parte De verificação Vai ter o lugar Pra vocês estarem Mandando os documentos Beleza? Ah cachorro Como eu sei Que essa plataforma paga Pessoal Eu gravei um vídeo Pra vocês Já faz um muito tempo Atrás Aqui ó Foi dia 23 de janeiro Esse vídeo aqui ó O último airdrop Que eles fizeram Olha quanto Que esse airdrop pagou R$3.334 Beleza? E dá com a SBIT Beleza? O outro airdrop Que eles pagaram R$3.334 Ok? Então Façam sim Esse airdrop Porque ele tá pagando Pessoal Pode fazer Que ele tá pagando Que nem eu falei Pra vocês O valor estipulado Pelos 30 mil tokens É mais ou menos 300 dólares Pode ser que Quando eles lancem Esses tokens Pode ser que Ele tem uma valorização Que vale mais Que 300 dólares Como pode ser que Ele caia um pouco E vale menos Que 300 dólares Muito menos Que 300 dólares Não sabemos O importante É fazer a conta Mandar o KYC Se inscrever no canal Do Telegram deles Beleza? E garantir os tokens Garantir eles Depois Pra vender Já é outra história Eu faço outro vídeo Pra vocês Ensinando a vender Ou até quem Vamos supor Quem quiser aprender Como vender Só clicar nesse vídeo Aqui Que ele ensina Passo a passo De como tá vendendo Esses tokens Por outra criptomoeda E tá sacando Então o vídeo de hoje Foi esse pessoal Mostrando pra vocês Explicando Falando pra vocês Que vocês Têm que fazer O KYC Até o dia 20 Porque O lançamento Da moeda É dia 1º Beleza? Dia 1º dos 6 Eles já vão estar Lançando na plataforma Pra vocês Estar usando Gastando Trade Etc e tal Então o vídeo de hoje É esse pessoal Somente falando isso Pra vocês Um aviso muito importante Pra vocês Não deixarem De fazer o KYC Teve pessoas Que já fez a conta Desde quando Eu lancei Esse vídeo aqui Mas esqueceram De fazer o KYC Não passou Teve algum errinho Então vai lá Tira a foto certinho Tira o RG do plástico Sabe? Tira o RG do plástico Pra não dar reflexo Tira uma foto nítida Do RG Uma selfie Certinho pra vocês E manda Pra eles aprovarem vocês Ok? Então o vídeo de hoje É esse O vídeo explicando Dessa Esse aviso importante Que vocês não podem Deixar de fazer o KYC E é isso aí Beleza? Se vocês curtiram Eu peço pra vocês Sentar o dedo no like Compartilhar com esse vídeo Com todo mundo Pega esse vídeo aqui Pra todo mundo Que você indicou Que você falou Faz o KYC Faz o AirDop Da Coinsbit Pega esse vídeo E manda pro seu amigo também Lembra o seu amigo De fazer o KYC Beleza? Lembra os seus amigos De fazerem o KYC Pra vocês ganharem Os tokens Beleza? É isso aí Um abraço cachorro louco É nóis E fui! Tchau! 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 Tchau!